A Unibis realizou em sua sede o segundo encontro de corais com a presença das entidades Monte Sinai, Hebraica, Residencial Albert Einstein, SIP e Sib e Unibis. Veja como foi. O encontro que tem como objetivo reunir pessoas da terceira idade através da música contou com a participação de corais de diversas entidades e lembrou aos participantes a importância de ter um envelhecimento ativo. Para nós isso é uma coisa muito importante porque é a integração de todos os grupos da terceira idade que tem coral e é uma tarde onde todos se encontram, todos cantam com alegria e participação. Que é justamente resgatar essas pessoas do isolamento e também trabalhar com o resgate dos valores judaicos, não é das tradições, mas principalmente a melhoria da qualidade de vida. Promover esse encontro entre os grupos, dá oportunidade para que cada grupo mostre o que esse grupo prepara no seu local de ensaio, de atividades. Seis corais se apresentaram no Centro de Convivência da Unibis, com músicas em hebraico e músicas sefaradi. Além disso, nas apresentações não faltaram clássicos da música brasileira, como a música Asa Branca de Luiz Gonzaga e Carinhoso de Pixinguinha. Não sei porquê, Partir feliz, Quando te ver. Eu acho que a confraternização é tudo, né? Eu acho que as pessoas saem felizes, umas mais, outras menos, um coral saiu melhor, outro não, mas tudo é alegria, tudo é felicidade. A música enche os corações, a música faz a pessoa sorrir naturalmente. A gente dá aula, a gente fala, seja com terceira idade, com segunda, com criança, com criancinha, música, abre coração. Dizem que quem canta reza duas vezes, né? Então, de verdade, eu acho que é uma conexão muito importante. Quando a gente canta, a gente fica mais feliz. Os participantes dos corais em canta da congregação Montsinay, Gil Azahav, da hebraica, do residencial Albert Einstein, Sameach da Sipi, coral tradição do Isib, e o coral do Centro de Convivência Unibis, puderam se deliciar com a tarde musical, deixando assim a vida pacata por uma vida social mais agitada e divertida. A gente que canta numa língua diferente, que é a língua índice, o nosso coral é o tradição, e a gente traz lembranças dos nossos pais, as raízes de onde a gente vem. E vindo participar desse encontro, a gente vê que tem muitas coisas que se pode fazer, entendeu? Não é porque a gente tem uma idade mais elevadinha que a gente tem que ficar confinado, né? Uma confederação de judeus todos juntos é sempre uma coisa muito boa e muito alegre para mim. Gostei muito de todos os corais. Unibis é uma grande organização que dá muita chance para nós, nos cuida bastante, nós que temos idade do ouro. Eu tenho uma mãe de 92 anos que participa do coral Sameach, e é sempre uma alegria para ela poder participar do coral da CIP. Se não fosse isso, ela já estaria, com seus 92 anos, provavelmente bem mais deficiente. Cantando, cantei no coral na escola, e sempre quando tem ocasião eu canto. Eu canto, como se fala, canto mal e se espanta. Eu não sei.